O movimento da Mãe Rainha realizou no último domingo um evento para a inauguração de um dos símbolos mais importantes desse segmento, a ermida. Construída ao pé da tormenta, ela será um ponto de fé a todos que forem caminhar até o seu topo. Domingo às oito da manhã, a missa, logo depois, pessoas vestidas de branco e os quadros da mãe três vezes admirável. A caminhada saiu da frente da igreja matriz e foi conduzida até o local onde ela foi construída. Durante o percurso, o terço cantado pelos populares e pela companhia Estrela Guia. Há 108 imagens da santa que percorre as casas durante o mês, segundo pessoas que participam, unhas famílias. Em movimentos como este, vem crescendo de tal forma que dá esperança a todos de tempos melhores. O movimento Mãe Rainha, que tem suas origens também há menos de um século talvez, eles têm tido bastante aceitação no meio do nosso povo e se constituíram praticamente numa busca principalmente da vida familiar. O trabalho todo é feito através das famílias, de modo que não é só a oração, não são só as procissões, a capelinha da imagem peregrina, como também a ermida, mas especialmente voltado para a família como base da vida comunitária, da vida da sociedade. Segundo o nosso paro, o mundo hoje não parece mais o mesmo. As guerras, as mortes, portanto, pedir paz num momento como este é imprescindível, mas infelizmente muitos pontos negativos ainda existem. Nem todo mundo olha as coisas dessa maneira, o mundo está muito materializado, o que interessa é o ter, é o poder, é a grandeza, é a riqueza, são os bens materiais, e isso deixa o mundo na situação em que a gente está vivendo. E esta foi a causa da construção da ermida, trazer paz e harmonia às pessoas. Padre Mário abençoou em frente a uma grande manifestação popular. Panos brancos eram abanados e bexigas brancas voavam. Pessoas que felizes puderam apreciar a beleza da ermida e cantar pedindo paz. Pessoas que felizes puderam apreciar a beleza da ermida e cantar pedindo paz. Pessoas que felizes puderam apreciar a beleza da ermida e cantar pedindo paz. Pessoas que felizes puderam apreciando paz. Segunda Obrigado.